O povo de Manaus sabe que o trabalho tem que continuar Por isso vota no seu vereador Everton Assis Com o número 44123 A cidade decidiu e quer ele de novo Everton Assis, o vereador do povo Com mais trabalho e renda pra população Everton Assis, vereador do povão O povo decidiu e quer ele de novo O melhor vereador de Manaus é o 44123 Meu parceiro e meu amigo Tamo junto, Everton Assis Everton Assis, esse tem o meu respeito 44123, tô com ele, não tem jeito Everton Assis, esse tem o meu respeito 44123, tô com ele, não tem jeito Everton Assis, esse tem o meu respeito 44123, tô com ele, não tem jeito Everton Assis, esse tem o meu respeito O povo de Manaus sabe que o trabalho tem que continuar Por isso vota no seu vereador Everton Assis, com o número 44123 риbilis 14123, tô com ele, não tem jeito